Olha quem voltou, caras! Hello Neighbor Beta 3 Já já falamos sobre o que a gente tem de novidades Vamos dar uma conferida aí Porque Beta nova lançada hoje Na data que esse vídeo tá aí no ar Enfim, a gente sempre fica esperançoso, né? A gente tem uma cutscene aí bem parecida com o que a gente já tinha visto Nosso personagem se debruçando Aquela cartinha maruta jogada no batidinho da música Pra dar aquele drama Então segure aí para segurar aqui Pra pegar essa carta O que acontece, caras? Hello Neighbor é um jogo que tinha uma promessa muito legal As alphas estavam especiais Mas eu não sei se vocês notaram Eu não tava trazendo muito jogo Porque a medida que foram saindo novos updates Eu fui desgostando um pouco mais do jogo Os puzzles passaram de intuitivos A coisas abstratas e bizarras Enfim, muito, muito bugado E o jogo tava perto da data de lançamento Tava marcada pra se não me engano 29 de agosto Agora, o jogo foi adiado para dia 8 de dezembro Porque o desenvolvedor não quer lançar com tantos bugs Essa Beta 3 foi solta agora, hoje Pra quem está jogando E a gente vai poder ver aí cerca de 40% do jogo Aparentemente temos um boss Temos a parte de baixo do, sei lá O porão Então a gente vai dar uma conferida Vamos ver se a gente vai conseguir Se não vai estar bugado e etc Já vai clicando nesse like maroto Se você quiser conferir a versão um tanto quanto bugada aí Da primeira Beta Quando o jogo saiu da Alpha Tem link aí na descrição e tem link pra playlist completo Pra você ver todos os vídeos de Hello Neighbor aqui no canal Beleza? Tudo explicado Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa nova Ou etc, se eles consertaram os bugs Então pegamos a cartinha Temos alguns relances aí de uma casa, algum mistério, etc Mais coisas serão deixadas de fora Porque a história vai ficar aí pra talvez ser entendida no jogo final Vamos torcer E vamos torcer pra que não adiem Mas em dezembro Temos que achar a mala A chave Colocar a chave na mala E sair do apartamento Muito parecido com o que a gente fez Naquela outra gameplay Então já pegamos a mala Já vamos ruxar aqui rapidão Pra não perder muito tempo E vamos lá ó Acho que a chave ficava aqui nessa gaveta né A gaveta de baixo Pega Aí, beleza Chave aberta Segura a chave Beleza, seguramos aqui Vamos então colocar a chave aqui dentro Dropamos E etc, agora vamos sair do apartamento Excelente Agora vamos rolar aquela cutscene inicial E aí a gente vai ver as novidades Ok Vai ser pra um mistério né Aquela despedida do nosso apartamento antigo Rumo a nossa nova casa Que provavelmente vai ser assim Uma alegria só Vizinhança Show de bola Tudo super tranquilo Um lugar incrível para se morar Já começa com essa placa em russo aí Pra meter medo né Já estamos chegando Olha lá Nossa casa está toda cheia de madeira Já quebraram ali a parte inicial Tem que dar uns retratos aqui Os ajustes e etc Pra gente poder morar com dignidade Chegamos com a nossa mudança caras A nossa mudança basicamente É uma caixa de papelão Esses são todos os nossos pertences A nossa mala que trouxemos E esses outros negócios aqui Agora temos mais instruções E as instruções são Abra a porta Então a gente chega aqui A porta está trancada Bem parecido com o começo da outra beta mesmo caras Então a gente vai fazer o seguinte A primeira coisa Pega a chave E já usa a chave aqui Excelente Algo está errado Quem botou essa madeira aqui Estou no desenho do perna longa E não sabia Sacanagem Agora tem aqui alguns avisos Que a gente não estava tendo antes Então abrimos a parte de trás Pegamos a crowbar E vamos usar isso daqui Para poder remover a parada Tomara que ele tenha resolvido os bugs caras A inteligência artificial agora resolve andar de escadas E eu torço muito para que esse jogo Seja um sucesso Que seja bacana Porque a ideia dele é legal Só que como eu disse para vocês Eu fui perdendo a alegria Com todas as betas que iam sendo lançadas Ao invés de criar aquela coisa Nossa eu quero jogar Já criava aquela coisa tipo Caramba Quanto bug Mas tudo bem Ainda temos fé que vai ser bom Olha só isso Alguém grita agora? Não Está de bom Alguém nos espreita A narepa do nosso personagem Está louco Ótimo Estamos em load E ainda não vemos Alguém grita agora Ei Uh Esse grito sempre me deixa arrepiado Eu não sei porque cara Uh Caramba Ah lá Já tem uma diferença O vizinho está escondendo alguma parada macabra Está vendo? Ele meio que com medinho ali Saiu fora E continua na casa Então o que será que o vizinho Nossa agora eu arrepiei mesmo velho Está louco O que será que o vizinho está escondendo? Temos aqui os nossos arredores As coisas estão mais escuras A casa do vizinho já está ali Essa coisa maravilhosa aí Essa delícia de casa Olha que projeto Que maravilha Da engenharia moderna Arquitetura também Todos arquitetos morrendo de inveja Está louco cara Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui Abrindo aqui a gente tem o nosso binóculo Vamos ver se o binóculo está bugado Porque antes estava Agora eles consertaram A gente não vê mais o pedacinho do binóculo Igual a gente via na gameplay passada Maravilha Já estou ficando mais feliz É hora da gente Sei lá ver o que a gente tem aqui Temos um negócio de ladeira Um outro Um bule aqui também Podemos abrir Está batendo tudo quanto é caixa aqui Vamos entrar na nossa casa só para a gente ver Aparentemente era para ser aquela nossa casa Mas estamos no meio de um pesadelo Esse aqui parece um apartamento que a gente tinha acabado de abandonar Voltamos dele Temos alguns negócios aqui que podem ser úteis Dentro da geladeira Pimenta Bacana Legal Interessante a gente ter cerca de 40% do jogo nessa beta Aqui agora Para ver quantas horas Olha só a frigideira com ovos sendo fritados ali Ou fritos Prontos para comer Uma pipoquinha Do lado de cá temos um banheiro Tudo sob controle E aqui também não tem muita coisa Olha o banheiro Cara que estiloso Tem até uma tampinha bonitinha de madeira Para você sentar o bumbum E relaxar Sacanagem Vamos lá, vamos tentar entrar velhos Na casa do cara Para a gente ver o que vai acontecer Porque a inteligência artificial estava zoada na outra beta também E o vizinho era bizarro Ele travava em alguns pontos Já saiu ali Ele está correndo para o outro lado Parece que tem uma mobilidade mais estranha Ele está vindo ali com o seu negocinho Seu negocinho Ele não viu a gente ainda Vamos dar uma volta por trás da casa aqui Só para dar uma conferida Dá para desligar aqui se a gente quiser Olha uma escada para subir por fora Isso aqui não tinha na beta anterior Interessante O lado de dentro aqui também Porque quando a gente vai invadir É bom que a gente saiba o que estamos invadindo E como estamos invadindo E cara, eu joguei e perdi muito save da beta passada E na beta passada tinha um negócio aqui Eu não sei se vocês lembram O cara removeu essa escada ali A gente jogava Eu não tinha feito isso na gameplay Mas jogava uma maçã ali E abria a parte aqui de dentro Então vamos tentar fazer Porque eu já vi que temos muitas e muitas mudanças aí Não é mais o mesmo esquema que a gente fez na beta anterior Então vamos lá O passarinho que era para estar aqui Ou que estava aqui não está aqui mais Aquele negócio ali no chão também não está ali Então vamos na cara e coragem velho Na cara dura Para ver se a gente consegue alguma coisa Abre essa portinha aqui também para ver Nada no carro do jovem Eita Olha ele viu a gente Espera aí Ele está meio que desesperado cara Ele está saindo e voltando Saindo e voltando Ó Abriu a porta do cara dele Ó Vazou para o outro lado Acho que ele está buscando alguma coisa Está muito suspeito Vamos entrar na casa dele E ver o que a gente consegue aqui Já entramos rapidamente Agachar de vez Atire essa parte Vamos só fechar essa porta aqui cara Porque ele é Vamos mudar Maré para o azar aqui Não velho Vamos sair aqui Excelente Será que ele já viu a gente? Não é possível Não pode ser hein Vamos tentar abrir essa outra porta Não dá para entrar Mas pelo menos a gente desbloqueou aqui Uma outra entrada Deixa essa parada ali É só ele não ver a gente para trancar Vamos entrar por aqui Sem fazer barulho Eita E vamos ativar o gerador aqui Só para ver o que acontece Ó Ok Nossa olha onde tinha uma porta velho No telhado da casa do cara Vamos lá Eu torço muito para que Os puzzles tenham ficado mais intuitivos Tinha um puzzle que você tinha que pular Numa beiradinha da parede Para depois saltar por Ó ele está ali ó Ele está ali ó Uh Não Não cara Não Caramba Ele já veio para trás da gente aqui Eita Voltamos para dentro de casa Fomos pegos Tá bom então né Melhor que ficou de dia Não perdemos nada Só estava com o binóculo mesmo Provavelmente ele fechou a porta lá de novo Ele está mais ativo aqui Ele está correndo Já botou uma armadilha aqui Vamos tentar desativar essa armadilha Abre a porta ali Não tem como desativar cara Só que Eu acho que assim normalmente não dá Queria pegar essa armadilha Mas está meio difícil Vamos tentar ver se a porta lá atrás está de boa Qualquer coisa a gente Desliga ali ó Ah Caramba Ele estava exatamente ali Sai, 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 sai Volta, volta, volta Ai me colou Pera, 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 pera Amigo Ok Lá está ele Cá estamos nós Começamos bem essa parceragem de vizinhança Ó A gente vai chegando perto e ele não está percebendo a gente É bom a gente dar uma olhada porque em uma das alfas ele tinha uma chave no bolso dele Agora ele não tem nada Podemos passar aqui de boa E dar aquela conferida enquanto ele vai lá para o outro lado Sempre fechando as portas Sempre dando uma olhada assim né velho Esse porquê Uma lanterninha para a gente Excelente Chave Eita Os cachorros latindo Eita Eu não sei se esse barulho foi a gente entrando no armário ou ele chegando Mas eu estou com medo de sair cara Ótimo Saímos do armário Vamos tentar ver se o jovem está por aqui Vamos tentar ver o andar de cima também caras Porque é uma parada que a gente tem que ficar ligado ó Aqui está o elevador Isso não era um elevador na beta anterior Era uma porta fechada Acho que ele está vindo atrás da gente Eu estou ouvindo passos Não, está de boa Ok Esse andar aqui O que eu falei para vocês era isso ó Ó o bicho já veio aqui Pulava aqui E pulava aqui Olha isso Quando é que você vai ver isso aqui intuitivamente? Olha lá Ele está jogando cola na gente de algum lugar Isso não é intuitivo Eu descobri isso jogando 3 horas e meia Eu já tinha andado pela casa toda Eu buguei o vizinho e etc Aí eu consegui pular ali Mas tá bom Vamos explorar essa parte aqui Temos uma plantinha Não sei se é para plantar lá fora Mas Tá certo Vamos lá Vamos ver se ele sobe nessa parte aqui Porque aparentemente a gente está meio que de boa Olha a porta levando a gente lá para baixo Está mais ou menos tranquilo explorando essa parte aqui agora Está fechado ali, está fechado aqui E está trancada aqui a porta do cadeado amarelo Então a gente tem que ter a chave amarela para poder abrir essa entrada Ok Não foi muito promissora essa área Lamentavelmente Temos um interruptor de energia aqui Ó, tem um outro aqui também que a gente pode apertar Opa, 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 maravilha Então abrimos esse portão Show de bola Uma coisa que a gente não tinha feito na gameplay anterior Tem mais um negócio aqui, velho Vamos ver o que tem aqui dentro Aparentemente nada também Estamos só quebrando tudo aqui da casa do jovem agacha Muita calma Muita calma nessa hora Ele está chutando as maradas todas Ó, aqui é o cadeado azul Uma porta meio misteriosa A gente tem que usar a chave azul para abrir esse cadeado Ó o vizinho ali, caras Ele subiu realmente a escada Vamos sair vazado da casa dele O nosso vaso de flores Continua super agachado aqui agora, caras Para a gente ver o que a gente acha na sala principal do cara Nada aqui por enquanto Tem um telefone Continua aqui E aqui, velho, tinha uma outra parada Eita Credo, está vendo aquela porta ali? Que bizarro Mas tudo bem, a gente tinha aqui Ó, tem um fogo Tá certo Vamos deixar o fogo ligado Ó, o fogo agora está azulzinho Está diferente do que estava antes também E a gente, ó, tem outra lanterna aqui Tinha que dar um jeito de apagar Isso aqui, ó Para pegar aqui dentro O cartão Não, 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 não Ah, sacanagem Só ouviu o barulhinho Já tomamos cola e fomos pegos Mas tudo bem Muita calma nessa hora Que ainda falta a gente explorar algumas coisinhas, caras Tomara que ele não... Ah, botou, 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 botou Já pega esse negócio aqui e já vamos sair fora Tá vendo? Botar câmera de vigilância, velho Joga isso fora aqui Beleza Só torcer para que A gente pelo menos saiba que lado que está o jovem Ah, ali, ó, tá vendo ali, ó Ele é só fugir aqui de leve Eu tá achando o vizinho mais magrinho Vocês estão, tá bem? Não sei se é impressão minha Mas ele tá fazendo rondas, caras Ele tá claramente um pouco mais inteligente do que a gente viu Na beta anterior Ah, velho, vem pra cima de mim Não, cara, sai daqui Sai daqui, tio Só queria invadir sua casa aqui de leve Quem nunca? Pronto Tá de boa Acho que ele não viu a gente Desligar a casa dele de novo Só uma zoeirinha de leve, né? Deixa ele lá trancar Enquanto isso a gente tenta passar aqui Ah, aqui, ó Eles mudaram pro lado de cá Então vamos abrir a parada Como eu tinha feito antes Primeiramente Precisamos de duas caixas Uma delas aqui assim Beleza Uma segunda caixa aqui assim Agasso, como você fez isso? Passando aperto na beta anterior Agora a gente vai lá em casa Pega esta pera Ou maçã verde Sei lá, pega esse troço aqui Também não Ah, tá bom Vamos jogar essa parada aqui Volta correndo aqui Sobe neste ponto E agora tenta arremessar ali, ó Vamos lá, vamos lá Acerta, pelo amor de Deus Errei Primeira tentativa errada Mas a segunda vai acertar, hein? Prepara Errei de novo Calma Tá o vizinho ali, ó Tá só observando o que tá acontecendo Tem alguém jogando tralha Na parte de trás da casa dele Não sei quem foi Agora eu acho que vai, hein? Agora a gente meio que Colocou num ângulo aqui Que facilita um pouquinho Lá vai uma bananada e... Uuuuh! Certo, caras! Abrimos ali agora Vamos ver o que dá pra gente fazer Invadindo a casa do jovem E subindo por ali Porque aí temos uma outra porta Para tentar invadir Muita calma nessa hora Agacha E vai Por favor Não me pegue Ai, tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Por enquanto tá tranquilo Olha o tanto de tralha que a gente jogou ali Por enquanto tá tranquilo Beleza Vamos lá Excelente, esse cara tava bugada, cara Eu fiquei preso na parede Depois de três horas e meia jogando Dei rage kit e desisti Aí eu não gravei a segunda gameplay da beta anterior Foi isso que aconteceu Olha só Chegamos num outro ponto aqui agora Várias e várias novidades, velho Cadeirinha pra sentar Ali em cima a gente tem um lugar para subir Então vamos tentar fazer isso neste exato momento Tem uns barulhos de coisas estranhas acontecendo aqui, cara Não liga não Acho que o vizinho tá vindo a gente de algum jeito Mas calma Calma Ah Se a gente tentar entrar ali A gente vai dar uma analisada aqui, velho Você vê uma plaqueta do lado de cá Aqui é de onde a gente veio E uma outra plaqueta do lado de cá Então aparentemente temos uma escada pra descer aqui também Pra ver onde a gente jogou as caixas Excelente Um bom lugar pra se colocar aqui Uma porta A gente tá vendo lá Aquele negócio lá na parte de baixo Estamos bem alto aqui na casa Vamos ver se essa porta tá aberta Opa, tá aberta, cara Ah, incrível Temos Sei lá o que a gente tem aqui Vamos tentar entrar naquele lugar ali Que é o negócio mais seguro que a gente tem pra fazer aqui Agora vai ser igual Minecraft, ó Caixa em cima de caixa Maravilha Temos duas caixas aqui Pra subir nessa terceira caixa Excelente Agora foi Ae Muito bom Nada como Sentar e fazer uma obra prima da engenharia Pra conseguir passar aqui Ótimo, caras Estamos na parte de cima Vamos remover essas caixas do caminho aqui Porque foi difícil a gente fazer essa micro escada aí Aqui a gente tem Três itens Um barulho ensurdecedor de algo Olha Que barulho é esse? Parece um triturador, velhos Vamos tirar isso daqui Essa trituradorzão mesmo Um gerador bizarro O que que é isso? Do lado de cá então O que que é isso, velho? Que tinhoca é essa? Uma lavadeira? Vamos jogar isso aqui dentro então pra ver Tem uma chave aqui embaixo, velhos Não sei se vocês repararam Pega ela, hein? Não tritura meu dedo não, hein? Pega! Não tô conseguindo pegar a chave Tentar jogar isso aqui ali Pra ver o que que acontece Nada Aqui também não dá pra tirar É, bela, bela sala, velho Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó Temos alguns elementos Ué, nossos itens estão grudados aqui Então a gente tá perdendo esses itens É um ímã Interessante, velhos Interessante a gente ver isso aí, ó Vamos tentar entrar ali Vendo o que dá lá Ele tá puxando mesmo Então é um ímã Vamos pegar essa panela aqui Ah, os itens desgrudaram da gente mesmo E não sai porque o negócio tá funcionando Legal então Mas ímãs não puxam caixas De repente a gente pode, sei lá, usar essa caixa aqui pra alguma coisa Ou pra desligar essa bizarrinha Será que a gente tem que desligar lá embaixo a energia da casa pra Tirar esse ímã e por isso que a chave não tá saindo? Vamos testar? O problema é você chegar aqui de novo, hein? Tá certo então Vamos lá Vamos lá aqui pra ver o que acontece, cara Porque a gente já tá no piolho mesmo Ó, opa, opa Tá certo? Não dá pra gente passar aqui Que isso, velho? Onde estamos? Pro lado de cá dá pra ir andando, beleza Ali a gente tem mais uma sala Uma sala meio bizarra E ali a gente tem como cair também Várias quedas meio intensas Eu não tô muito empolgado com isso aqui Vou tentar pular Eu não tenho pra onde ir mais, né? A gente tá no inferno, abraça o capeta Então vamos pro lado de cá Uh, não Uh Acho que a gente meio que deu uma desmaiada Tá bem na casa de novo, né? Tá de boa Ficou de noite Nossa, carro passando no meio da rua Tem que ter cuidado pra não ser atropelado aí, gente Ó, o vizinho tá ali de olho Pera aí, vamos só afastar aqui um pouquinho dele Pra gente ver o que tá rolando, cara Meio intenso essa parada aí Deixa ele entrar na casa Porque a gente não precisa de entrar na casa nesse momento Primeiramente, temos que desligar ele, ó Já botou... Já botou coisa ali, ó Câmera de segurança Vamos desligar a casa dele aqui Beleza, agora espera ele sair O problema é que ele vai sair e vai reativar a parada Isso não vai funcionar Olha lá, tá ele sentado ali, observando tudo a distância Se a gente conseguir entrar por trás A gente passa ali de boa Sem ele fazer nada Então vamos... Ai, ai, ai Já foi desligar a parada Ai, caramba Olha lá, olha Parece que ele religou o negócio ou não? Acho que não, hein? Acho que ele só entrou por trás ali pra ver Ó, continua desligado Tá bom Então vamos aqui Ah, safado Vamos tirar essa armadilha aqui na base do pé Beleza, agora sai correndo igual desesperado Porque ele precede quando a gente pisa nas armadilhas Em zigue-zague pra não pisar na cola Beleza Passar correndo aqui desesperado, ó Ele botou outra armadilha? Que safado, velho O cara reage em tempo real agora Porta trancada Tá ali, ele tá ali Tá bom Já vazou lá pra fora Tomara Isso, foi lá pra fora Show de bola então Agora é a nossa deixa, velhos Agora é a nossa deixa Vamos com muita, muita, muita fúria Até na parte de cima ver se a gente desligou o imã dele Caramba, esse cara é muito macabre Caramba, velho Tomara que nossas paradas ainda estejam lá Eita Tá barulhinho do negócio de novo Eu não sei pra onde ir Ah Me matei porque eu acho que bugou a escada de novo, velho Sacanagem se tiver bugado, hein Vamos dar uma outra conferida aqui Se a gente já desligou a parada Se isso aqui vai funcionar Ele religou Ok Ah, ele já tá aqui de olho na gente Pra quê, velho? Pra quê? Bate aqui Pode vir Vamos entrar aqui de boa na casa Ele já viu a gente, velho Vamos passar aqui rapidão Sendo muito ousados nesse momento Nossa, ele já jogou cola na gente Vamos subir a escada Mara que ele não suba essa escada Aê Agora é essa parte que tinha bugado Agora conseguimos subir Maravilha Mara que ele não esteja subindo escada atrás da gente, hein, velhos Aê Parece que a gente conseguiu ganhar a perseguição Vamos agora subir na nossa... Ah, o barulho da parada tá aqui ainda, cara Ah, ele tá aqui... Pegou a gente, velho Cara, tá dando o nosso tempo A gente fez algum progresso aqui Me digam aí se vocês querem que a gente continue tentando Porque aí a gente vai tentar, né Não esquece de meter aquele like e de passar pra outras pessoas compartilhar Se inscrever se você não é inscrito Se você já é inscrito, ativar o sininho da notificação E vamos que vamos A gente tá fazendo três vídeos por dia Eu tô em meio que recuperação aí Então eu não sei quantos vídeos a gente tá fazendo Mas você pode aproveitar esse tempo pra rever outros vídeos do canal, beleza? A gente se vê Não esquece de me seguir no Twitter e no Instagram Porque lá rola uma interação diferenciada Um monte de coisa que você acaba perdendo Inclusive eu fico batendo papo lá com vocês Postando fotos, enfim É uma integração a mais que você tem Que você não consegue enquanto você tá aqui no canal Tem aqui na descrição e nos comentários também, beleza? Espero vocês lá, valeu e tchau! Tchau!